A reação de Daniel Cormier logo após o nocaute de Francis enganou no último sábado foi simplesmente impagável. Foi um misto de surpresa com tristeza tão genuíno que renderia uma bela resenha lá no canal Metaforando. Claro, DC que além de comentarista do UFC também é o desafiante número um dos pesos pesados, estava intimamente conectado com a implosão de Jairzinho Rosenstreich em apenas 18 segundos. Afinal, o Dana White vem tendo problemas com o campeão da divisão Steve Mjotit, que não parece disposto a defender o cinturão tão cedo. E aí, caso o título fique vago, é no-brainer. Daniel Cormier vs Francis enganou. E se você acha que aquela expressão entrega que o rusher olímpico teme o nocauteador africano, Cormier tem isso a dizer, abre aspas. Isso é loucura, não tenho medo de ninguém no mundo. Ele tem um suco fantástico e é um grande atleta. Mas vejo ele apenas como uma versão maior e menos técnica do Anthony Johnson. E eu lidei bem com esse desafio. Eu não acho que essa é a luta mais difícil pra mim. Se eu chegar nas pernas dele, sei que consigo o derrubar. Disse em bate-papo com a ESPN americana. Na sequência, ele reforçou que se o Steve não der as caras, todo aquele papo de aposentadoria morre. Porque é ele e enganou-o pelo cinturão linear. Bom, em primeiro lugar, DC pode ter um ponto. A única vez que enganou foi dominado no UFC foi pelo Steve Miotic e via wrestling. Sendo que o Cormier é um wrestling muito melhor do que o Miotic e isso ficou muito claro no primeiro round da segunda luta entre eles. Então, se a defesa de quedas do enganou for exatamente a mesma, a análise está correta. Mas tem um detalhe aí. Enganou não é a versão maior do Anthony Johnson. Com 2,11 metros de envergadura e o 1,95 de altura, ele é uma versão bem maior. Sendo que ele ainda é 4 anos mais jovem e tem quilometragem bem menor do que o Rumble no MMA. E o principal, não tem aquele QI de luta bizonho do Johnson, né? Que na segunda luta contra o Daniel Cormier entrou tentando a queda, né? E é conhecido por entregar a paçoca quando a coisa não vai muito do seu jeito. Ah, e também um fator sentimental. Enganou basicamente, aposentou a grande referência, inspiração, o principal companheiro de treinos do Cormier, Caim Velasquez. Cormier não esconde de ninguém que Velasquez o forjou nesse grande lutador que é hoje. Que no seu começo no MMA, ele apanhava tanto, mas tanto do descendente de mexicanos que ou ele ficava bom, ou ele desistia, ou mudava de academia. Agora, só acho muito curioso o Cormier ficar peitudo assim exatamente no dia em que Cip Miotic disse em público que estava trabalhando com o UFC para assegurar a data da trilogia e também estava procurando um lugar para treinar durante a quarentena lá no seu estado, em Ohio. Para essa publicação, inclusive, o Cormier já tinha respondido o seguinte, abre aspas. Campeão, isso está perfeito, é tudo que eu queria ouvir, apenas me dê uma data. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, não estou sugerindo que o Cormier está se borrando de medo, ele tem histórico e credibilidade suficiente para levarmos em conta. Mas, ao mesmo tempo, Enganou é inquestionavelmente o lutador mais temido em atividade no MMA atualmente, louvado, inclusive, pelo próprio Mike Tyson, que no domingo o classificou como retumbante, perverso e futuro campeão. Então, proponho a vocês o seguinte, passo a acreditar que Cormier realmente acha que Enganou é um desafio comum quando ele tiver a pele em risco, porque enquanto ele estiver emparelhado com Steve Miotic, não faz nem muito sentido ficar falando. Agora, se o Cormier vencer o Miotic e decidir adiar, postergar a sua aposentadoria para se testar contra o Francis Enganou, aí sim, ele estará fazendo o que prega. E, consequentemente, terá a chance de provar que o Enganou é um Anthony Johnson grandão. É só botar para baixo e finalizar. Boleza. Mas as perguntas que eu deixo para vocês, vocês acham provável que isso aconteça? E se vocês estivessem nos sapatos do Daniel Cormier, vocês fariam isso? E, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha narrativa. O que vocês acham sobre toda essa situação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada tripla no sexto round. Teve podcast analisando como será a Habib Nurmagomedov versus Justin Gates. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano. Também falei sobre o blefe maldado do Henry Serrudo, o CCC. E também sobre o futuro de Tony Ferguson, o que podemos esperar no próximo passo. Todos esses vídeos, essas resenhas vão aparecer nos links aqui do lado. E notem também que o podcast agora já está disponível no Spotify. Eu vou deixar o link no comentário aqui na descrição. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.